Olha pra minha cara, veja a alegria Depois que te matar vai ter a necrofilia Com sangue escorrendo e você enlouquecendo Eu deixo seu cadáver no meu quarto apodrecendo Caminhando pro inferno, você vai me acompanhar E se for reclamar, uma surra vou te dar E para assassinato não preciso de pretexto Eu forço tua família a experimentar até incesto O que? O que? Você quer sobreviver? Foi mal meu amigo, mas eu quero te fuder É tão engraçado ver você ajoelhado Eu sei que se pedir beija até o meu sapato Seu otário, não sei o que é perdão Eu gosto muito mais da palavra mutilação Pareço arrependido, mas é claro que não Se a vida é como um filme, o terror é a sessão Mas claro que aqui, sua dor é de verdade Não tem como evitar, como eu amo a maldade Fecho para o cabo, aqui do meu machado Se não obedecer, vou ficar chateado A lâmina da morte vai rasgando o seu corpo O cheiro do seu medo vai me deixando mais louco Se prepara, pois não para A tortura não tem fim Você não teve culpa, mas a vida é assim Finalmente queimará Irá pra chama eterna E depois vou cozinhar Um pedaço da sua perna Ei, olha isso, sua tripa tá pra fora O fedor aqui é forte, mas a gente ignora Mas agora é a hora Eu sei que você chora Não perca o seu tempo, pois aqui ninguém te adora Somente insanidade, ela se que se aflora Satão é o professor e o inferno a escola Não grite assim tão alto, o vizinho tá dormindo Olhe para cima, veja só como estou rindo Quem disse que seu Deus tá ligando para isso? Come carne humana, se transforma no meu vício Só uso arma branca pra ficar mais divertido E daqui meia hora você vai ser digerido Hein? E aí E aí E aí